É necessário regularizar o seu acesso, procure uma agência. Galera, é o seguinte, está aparecendo essa mensagem aí para muita gente que usa o aplicativo Caixa tem e para resolver é uma coisa bem simples. Automaticamente, para resolver esse problema, você vai ter que atualizar o seu cadastro. Para você atualizar, você tem que colocar o seu endereço, as suas informações pessoais completinhas, tudo completo, aí depois você vai tirar uma foto da sua documentação, mandar para eles e também vai tirar uma selfie sua e mandar e depois desse processo, você vai estar aí no seu aplicativo Caixa tem as informações atualizadas. E galera, é o seguinte, se você mora em uma distância de 70 km ou mais da sua Caixa Econômica Federal igual eu estou na mesma situação de vocês, você pode, né, aí está recorrendo à lotérica porque na lotérica também resolve esse problema aí, né, esse problema dessa mensagem aí é só você chegar na lotérica, tá, com seu celular, Caixa tem direitinho e pedir para atendente, né, para o atendente resolver esse problema aí de muitos CPF, né, cadastrado no seu dispositivo que com certeza eles vão estar, né, resolvendo. Em muitos casos tem muita gente, né, que diz, ah, você tem que procurar uma agência da Caixa para estar resolvendo esse problema, mas na lotérica resolve sim esse problema, tá, eu sei de algumas pessoas que conseguiram resolver esse problema, então é certeza que no seu caso também, né, se tiver com essa dificuldade toda aí de estar indo na agência você pode resolver esse problema na lotérica aí próximo à sua casa, né, ou então em uma cidade próxima aí do seu local onde você vive, tá, galera? Então esse aqui é o tutorial, tá, um passo a passo bem simples de como você resolver essa mensagem aí, né, aparecendo que é necessário regularizar o seu acesso, né, procure uma agência da Caixa, é só você atualizar o seu cadrasto, né, e se caso vocês atualizarem seu cadrasto e mesmo assim aparecer, né, continuar aparecendo a mensagem, aí vocês têm que se encaminhar para uma agência da Caixa para estar resolvendo esse problema, né, aí com documentação pessoal, também com a senha do aplicativo e com o celular em mãos, né, com o aplicativo aberto já em mãos, eu indico isso para vocês estarem fazendo isso e é bem simples, tá, galera? Esse aqui é o passo a passo completinho que eu dei para vocês, se vocês fizerem todas essas dicas aí, com certeza vocês vão conseguir resolver esse problema aí, né, de é necessário regularizar o seu acesso, se você gostou, deixe o seu like, comenta, se inscreva, vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo!